Você sabia que todos os dias você toma cerca de 35 mil decisões? É claro que são decisões pequenas e grandes, mas ainda assim é muita coisa. Algumas não fazem muita diferença, mas outras podem arruinar a sua vida ou te trazer alegria e satisfação. Como cristãos, devemos buscar sempre fazer o que é certo, e mais do que isso, devemos fazer com a motivação correta. Geralmente, as pessoas escolhem agir da maneira certa por dois motivos, ou porque querem receber uma recompensa pelo que fizeram, ou para evitar o castigo se fizerem algo errado. A maioria de nós foi criada assim e continuaremos criando os nossos filhos da mesma forma. Quando a criança faz o que é certo, ela ganha um agrado. Se ela faz o que é errado, ela é castigada. Mas isso nem sempre funciona no mundo injusto em que vivemos. Às vezes você faz algo de bom e não é recompensado. Muito pelo contrário, as pessoas ainda ficam com raiva, ciúmes e inveja, só porque você deu o seu melhor e elas não. Por isso, não espere nada do ser humano e assim você não se frustrará. Por outro lado, se você busca fazer o bem por medo de ser castigado ou até mesmo por medo de ir para o inferno, você acabará se tornando uma pessoa que cria justificativas para tudo. Era assim que os fariseus agiam na época de Jesus. Eles alteravam as leis só para fazer de conta que eles eram justos o tempo todo, mesmo sabendo que no fundo eles eram falhos e pecadores. O que a Bíblia ensina é que a nossa maior motivação para fazer o que é certo não deve ser o desejo de ser recompensado e nem o medo de ser castigado, mas sim porque queremos agradar o coração de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo disse, Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Se você entregou sua vida para Jesus, agora você está na luz e deve buscar ser uma pessoa boa, justa e verdadeira. E antes de tomar decisões, você deve refletir, será que isso vai agradar ao Senhor? Eu estou fazendo isso com a motivação correta? O meu desejo é que Deus transforme o seu coração dia após dia. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. Deus te abençoe.